RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre a interpretação do gráfico da velocidade dos movimentos unidimensionais. Este problema diz o seguinte, um objeto está se movendo ao longo de uma estrada retilínea. O gráfico a seguir mostra a velocidade do objeto ao longo do tempo. Para cada ponto no gráfico, temos o objeto indo para frente, para trás ou em repouso. Pause este vídeo e tente descobrir. Eu vou esperar você. E aí, conseguiu descobrir? Vamos fazer juntos agora? Podemos ver esses diferentes pontos neste gráfico da velocidade versus tempo. E o importante é perceber que, se a velocidade for positiva, estaremos indo para frente. Agora, se a velocidade for negativa, estaremos retrocedendo, ou seja, indo para trás. E se a velocidade for zero, não estaremos nos movendo, ou seja, não estaremos indo nem para frente nem para trás, estaremos em repouso. Bem, aqui nós percebemos que nossa velocidade é positiva, são 2 metros por segundo positivo. Isso significa que estamos indo para frente. Agora, aqui, nossa velocidade é zero metros por segundo. Portanto, não é nenhum dos dois, estamos em repouso. Agora, aqui, a nossa velocidade é 4 metros por segundo negativo. E uma forma de pensar sobre isso é que estamos nos movendo para trás com uma rapidez igual a 4 metros por segundo. Então, eu vou escrever aqui, indo para trás. Agora, esse último ponto aqui é bem interessante, porque você pode ficar tentado a dizer que estamos oscilando, que subimos, depois descemos e depois subimos novamente. Será que aqui nós estamos indo para frente? Bem, lembre-se do que estamos observando aqui. Não estamos observando a posição versus o tempo, estamos observando velocidade versus tempo. Então, se nossa velocidade for negativa, estamos retrocedendo. E aqui, nossa velocidade ainda é negativa. Está se tornando menos negativa, mas ainda é negativa. Então, ainda estamos nos movendo para trás. Se estivéssemos nesse ponto aqui ou nesse ponto, estaríamos avançando, porque a nossa velocidade seria positiva nesses casos. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho com o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Abertura